Vai, vai, é Guilherme Silva, o som que faz a gente ver Eu era um baladeiro, gostava de sair pra forrosar Eu era um cachaceiro, gastava todo o meu dinheiro na mesa de bar Eu era um mulherzeiro, pegava uma toda noite sem parar Depois que acabou o dinheiro, tomei vergonha na cara Agora não tô desse jeito, tomei o rumo da minha vida, sou homem perfeito E quem quiser me apoiar, prepara pra ouvir o que eu vou falar Agora não tô desse jeito, tomei o rumo da minha vida, sou homem perfeito E quem quiser me apoiar, prepara pra ouvir o que eu vou falar Ah, 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 não dá pra comparar Eu percebi que sem dúvida nenhuma, mulher boa é a de casa Ah, 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 não dá pra comparar Eu percebi que sem dúvida nenhuma, mulher boa é a de casa Eu era um baladeiro, gostava de sair pra forrosar Eu era um cachaceiro, gastava todo o meu dinheiro na mesa de bar Eu era um mulherzeiro, pegava uma toda noite sem parar Depois que acabou o dinheiro, tomei vergonha na cara Agora não tô desse jeito, tomei o rumo da minha vida, sou homem perfeito E quem quiser me apoiar, prepara pra ouvir o que eu vou falar Agora não tô desse jeito, tomei o rumo da minha vida, sou homem perfeito E quem quiser me apoiar, prepara pra ouvir o que eu vou falar Ah, 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 não dá pra comparar Eu percebi que sem dúvida nenhuma, mulher boa é a de casa Ah, 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 não dá pra comparar Eu percebi que sem dúvida nenhuma, mulher boa é a de casa Vai, vai, é que ele é me seu, vai O som que faz a diferença Tira o pé, tira o pé, tira o pé Sucesso, meu grande amigo Tiago Jonathan DJ Tudo vai dar certo Pedrinho CDs, o Moral de Brasília Ela, ela tem um rosto bonito E o cabelo dela é um pouco esquisito E o look dela não é aquele da moda Mas mesmo assim a atenção ela rouba E o sotaque dela é um pouco diferente E a simplicidade dela mexe com a gente E o perfume dela é tão envolvente E me esquenta e me deixa tão quente Vou arrumar o jeito, tentar uma aproximação Mas ela não dá mole não Preciso encontrar um jeito Pra chamar sua atenção Ela cobre toda a sua beleza Ninguém dá nada pra ela Nossa, eu acho ela top Mas linda, linda, bela Olha o talento que ela tem Ela dança como ninguém Mas não pode crer Vou te dizer que ela quer enlouquecer Mas tudo vai dar certo no final Tudo vai dar certo no final Quando ela dança e começa o bate-bunda Todo mundo passa mal Mas tudo vai dar certo no final Tudo vai dar certo no final Quando ela dança e começa o bate-bunda Todo mundo passa mal Tudo vai dar certo no final Tudo vai dar certo no final Quando ela dança e começa a rebolar Todo mundo passa mal Mas tudo vai dar certo no final Tudo vai dar certo no final Quando ela dança e começa a rebolar Todo mundo passa mal Ela, ela tem um rosto bonito E o cabelo dela é um pouco esquisito E o look dela não é aquele da moda Mas mesmo assim a atenção ela rola E o sotaque dela é um pouco diferente E a simplicidade dela mexe com a gente E o perfume dela é tão envolvente Que me deixa tão quente Vou arrumar um jeito, tentar uma aproximação Mas ela não dá mole não Preciso encontrar um jeito Pra chamar sua atenção Ela cobre toda a sua beleza Ninguém dá nada por ela Nossa, eu acho ela top demais Linda, linda, bela Ai, o talento que ela tem Ela dança como ninguém Mano, pode que Sua voz que ela quer enlouquecer Mas tudo vai dar certo no final Tudo vai dar certo no final Quando ela dança e começa o bate-bunda Todo mundo passa mal Segura o Juliano Vamos junto, meu patrão E dança e balança E vamos nós Todo vai dar certo no final Guilherme Silva Guilherme Silva O som que faz a diferença Chama Guilherme Silva Corre sim Petrinho Cedês O moral de Brasília O vaqueiro aprumado Gosto de mulher bonita Ai, 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 ai O meu esporte é vaquejado Derruba a mulher mais linda Ai, 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 ai Chegou sexta-feira Vamos desandar Ligar pra galera E vamos sextar Chegou sabadão Eita que trembão Vai rolar piseiro Vai ser show, meu padrão Chegou sexta-feira Vamos desandar Ligar pra galera E vamos sextar Chegou sabadão Eita que trembão E vai rolar piseiro Vai ser show, meu padrão É na pisada Na pisada Que nós quer E tira o pé Tira o pé Tira o pé É na pisada Que nós quer Que nós quer E tira o pé Tira o pé Tira o pé Ó, ó Tira o pé Tira o pé Segura Três Chamas Segura Jefferson Segura Matias Ó Reneto Produções Sou vaqueiro Aplumado Gosto de mulher bonita Ai, ai, ai Ai, ai, ai O meu esporte é vaquejado É roubar mulher mais linda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Chegou sexta-feira Vamos desandar Ligar pra galera E vamos sextar Chegou sabadão Eita que trembão E vai rolar piseiro Vai ser show, meu padrão Chegou sexta-feira Vamos desandar Ligar pra galera E vamos sextar Chegou sabadão Eita que trembão E vai rolar piseiro Vai ser show, meu padrão É nessa onda que nós quer Nós quer E tira o pé Tira o pé Tira o pé É nessa onda que nós quer Nós quer E tira o pé Tira o pé Tira o pé É nessa onda que nós quer E tira o pé Tira o pé Tira o pé É nessa onda que nós quer Nós quer E tira o pé E tira o pé E tira o pé Tira o pé Tira o pé É nessa onda que nós quer Nós quer E tira o pé Tira o pé Tira o pé Guilherme Silva O som que faz a diferença Segura o Fernando Peixoto Essa é pra você Meio irmão Simbora E tira o pé Tira o pé Simbora simbora Pedrinho Cedes O moral de Brasília No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu Quem terminou Quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela começar a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia aonde ela tava Cada beijo no rosto Que eu dava outra boca Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu e porém ir pra voltar E ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Por ano e um E implorei ir pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Agropecuária Oliveira Se para o Lenin, se para o Vadinho E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que eu dava outra boca Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu e implorei ir pra voltar E ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Por ano e um E implorei ir pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Segura Júnior J.R. Produções Cibó Vai, vai É Guilherme Silva O som que faz a diferença E tira o pé Pedrinho Celeste O Moral de Brasília Mamãe, estou apaixonado No meio do cabaré Qualquer dia eu enlouqueço Caso com essa mulher A pisadinha dela é boa Ela me satisfaz O nome dela é Raimundo E ela bebe pra caralho É que estou apaixonado No meio do cabaré Qualquer dia eu enlouqueço Caso com essa mulher A pisadinha dela é boa Ela me satisfaz O nome dela é Raimundo E ela bebe pra caralho Ai, 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 a Raimunda beba mais Ai, ai, e a Raimunda beba mais Ai, 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 a Raimunda beba mais A pisadinha dela é boa E vamos beber pra caralho Ai, 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 a Raimunda beba mais Ai, ai, e a Raimunda beba mais Ai, ai, e a Raimunda beba mais A pisadinha dela é boa E vamos beber pra caralho Vamos metaleira Vamos metaleira É de março O som que faz a diferença Mamãe, estou apaixonado no meio do cabaré Qualquer dia eu me enlouqueço e caso com essa mulher A pisadinha dela é boa, ela me satisfaz O nome dela é Raimundo e ela bebe pra caralho É que estou apaixonado no meio do cabaré Qualquer dia eu me enlouqueço e caso com essa mulher A pisadinha dela é boa, só ela me satisfaz O nome dela é Raimundo e ela bebe pra caralho Ai, ai, e a Raimunda beba mais Ai, ai, e a Raimunda beba mais Ai, ai, e a Raimunda beba mais A pisadinha dela é boa e vamos beber pra caralho Ai, ai, e a Raimunda beba mais Ai, 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 e a Raimunda beba mais Ai, ai, e a Raimunda beba mais A pisadinha dela é boa e vamos beber pra caralho Ai, ai, e a Raimunda beba mais Ai, 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 e a Raimunda beba mais Ai, ai, e a Raimunda beba mais, a pesadinha dela é boa e vamos beber pra caralho Ai, ai, e a Raimunda beba mais, ai, ai, e a Raimunda beba mais Ai, ai, e a Raimunda beba mais, a pesadinha dela é boa e vamos beber pra caralho Segura, Leumar! Salão LR, vem dia Goiás, se mora É forró, sol, cantor, é do ar Tamo junto a misturar Vai, vai, pega ele aviseu, pá O som que faz a diferença Tira o pé, tira o pé, chama, chama, pá Pedrinho CDs, o Moral de Brasília Na vaquejada eu sou o primeiro Na minha veia corre sangue de vaqueiro Não há disputa, eu sou campeão Essa menina já roubou meu coração Na vaquejada eu sou o primeiro Na minha veia corre sangue de vaqueiro Não há disputa, eu sou campeão Essa menina já roubou meu coração Ei, novinha, vem aqui Que esse nega lopar Segura a sela no cavalo com a mão E a outra um litro de ou de pá Ei, novinha, vem aqui E esse nega lopar Segura a sela no cavalo com a mão E a outra um litro de ou de pá Na vaquejada eu sou o primeiro Na minha veia corre sangue de vaqueiro Não há disputa, eu sou campeão Essa menina já roubou meu coração Na vaquejada eu sou o primeiro Na minha veia corre sangue de vaqueiro Não há disputa, eu sou campeão Essa menina já roubou meu coração Na vaquejada eu sou o primeiro Na minha veia corre sangue de vaqueiro Não há disputa, eu sou campeão Essa menina já roubou meu coração Na vaquejada eu sou o primeiro Na minha veia corre sangue de vaqueiro Não há disputa, eu sou campeão Essa menina já roubou meu coração Ei novinha, vem aqui E esse nega lopar Segura a sela no cavalo com a mão E a outra um litro de ou de pá Ei novinha, vem aqui E esse nega lopar Segura a sela no cavalo com a mão E a outra um litro de ou de pá Na vaquejada eu sou o primeiro Na minha veia corre sangue de vaqueiro Não há disputa, eu sou campeão Essa novinha já roubou meu coração Na vaquejada eu sou o primeiro Na minha veia corre sangue de vaqueiro Não há disputa, eu sou campeão Essa menina já roubou meu coração Simbora, locutor, Jogson Lima Simbora, meu garoto Olha o piseiro, olha o piseiro Quem sabe dança, quem não sabe E só maluco Vai, vai, pega e leva o seu O som que faz a diferença Pedrinho Cedês, o Moral de Brasília E quanto mais o tempo passa Meu parede não tá ligado Eu quero ver, ninguém vai ficar parado Não adianta me ligar Que eu não vou poder te ouvir Por causa do barulho do som que tá aqui Quanto mais o tempo passa Meu parede não tá ligado Eu quero ver, ninguém vai ficar parado Não adianta me ligar Não adianta me ligar Que eu não vou poder te ouvir Por causa do barulho do som que tá aqui Te liguei, mas com você não falei E agora só volto pra casa amanhã Não se preocupe Estou em um bar e já já vou voltar Aqui não tem piriguete, só tem cachaça E as garçonetes Quanto mais o tempo passa Meu parede não tá ligado Eu quero ver, ninguém vai ficar parado Não adianta me ligar Que eu não vou poder te ouvir Por causa do barulho do som que tá aqui Quanto mais o tempo passa Meu parede não tá ligado Eu quero ver, ninguém vai ficar parado Não adianta me ligar Não vou poder te ouvir Por causa do barulho do som que tá aqui Simbora Henrique da farmácia Chama no piscina Retira o pé, tira o pé Simbora Henrique da farmácia E quanto mais o tempo passa Meu parede não tá ligado Eu quero ver, ninguém vai ficar parado Não adianta me ligar Que eu não vou poder te ouvir Por causa do barulho do som que tá aqui Quanto mais o tempo passa Meu parede não tá ligado Eu quero ver, ninguém vai ficar parado Não adianta me ligar Que eu não vou poder te ouvir Por causa do barulho do som que tá aqui Me liguei Mas com você não falei Agora só volto pra casa amanhã Não se preocupe Estou em um bar e já já vou voltar Aqui não tem piriguete Só tem cachaça E as garçonete Quanto mais o tempo passa Meu parede não tá ligado Eu quero ver, ninguém vai ficar parado Não adianta me ligar Que eu não vou poder te ouvir Por causa do barulho do som que tá tocando aqui Quanto mais o tempo passa Meu parede não tá ligado Eu quero ver, ninguém vai ficar parado Não adianta me ligar Que eu não vou poder te ouvir Me leve, Silva, que tá tocando aqui E tome choque Guilherme Silva O som que faz a diferença Chama no piseu E tira o pé, tira o pé, tira o pé Pedrinho CDs O Moral de Brasília Eita! Bora falar de amor, bora! Dá saque de fora, senhora Columice! Antes de sair de casa Leva o que é seu Não quero contra nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira algumas leve o meu É que as pessoas pensam Que eu não fui errar E vacilei com você E fui o culpado Só que elas não sabem Não sabem Que você foi A minha maior Decepção de amor De amor Que você foi A minha maior Decepção de amor De amor É muita mentira E sai da sua boca Vai enganar a sua louca Vai enganar a sua louca Vai enganar a sua louca É muita mentira E sai da sua boca Vai enganar a sua louca 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 O som que faz a diferença Antes de sair de casa, leva o que é seu Não quero contra nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira algumas leve o meu É que as pessoas pensam que eu não fui errado Que vacilegam você que fui o culpado Só que elas não sabem, não sabem Que você foi a minha maior decepção de amor De amor Que você foi a minha maior decepção de amor De amor É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar a sua louca Vai enganar a sua louca É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar a sua louca Vai enganar a sua louca Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Agora Macedo Produções Guilherme Silva O som que faz a diferença Olha a sua família Segue o novo, eu também tô perdido Tira o pé, tira o pé, tira o pé Pedrinho Cedês Pedrinho Cedês O Moral de Brasília Onde tem amor Tem tanto ciúme Alguma mentira Tem beijo virado Tem confusão Onde tem amor Um dorme no quarto O outro na sala Tem noites inteiras de solidão Encosta pra lá Encosta pra cá Devagar vai se ajeitando Reclama de cá Reclama de lá Logo estão se agarrando Corpo de bronca Pingo de briga E carinho pro sabor Manda a mão devagarinho Rela, rela com jeitinho É o tempero do amor Alô meu amigo Carlinhos Malhas Quer abraço meu garoto Tamo junto, viu? Chama no piseiro Chama no piseiro Tá Onde tem amor Tem tanto desejo Tem banho mais cedo Perfume na cama Ninguém quer dormir Onde tem amor Tem beijo e abraço Tem corpo suado Só sei que no quarto Ninguém quer sair Encosta pra lá Encosta pra cá Devagar vai se ajeitando Reclama de cá Reclama de lá Logo estão se agarrando Um copo de bronca Um copo de bronca Um pingo de briga De carinho pro sabor Mão na mão Mão na mão devagarinho Mão na mão devagarinho Rela, rela com jeitinho É o tempero do amor Encosta pra lá Encosta pra lá Encosta pra cá Devagar vai se ajeitando Reclama de cá Reclama de lá Logo estão se agarrando Um copo de bronca Um pingo de briga E carinho pro sabor Mão na mão devagarinho Rela, rela com jeitinho É o tempero do amor Mão na mão devagarinho Rela, rela com jeitinho É o tempero do amor Simbora Zé Piauí Chama do prezeiro Só no dois pra lá E dois pra cá Ao vivo É Guilherme Silva Colune sim Guilherme Silva O som que faz a diferença O que é que eu sou sem você? Nada, 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 nada Sem você o que é que eu sou Nada, nada, nada Nada, nada, nada Pedrinho Cedes O Moral de Brasília Não vou mais Perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio No peito tão frio Chorando e querendo te ver Converso com a lua E saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embargos Nas noites perdidas Sozinho eu fico a pensar O que é que eu sou sem você? O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Segura Daniel Da pedra de amolar São João da Aliança Goiás Um abraço meu garoto Você fala assim ó Converso com a lua Converso com a lua E saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embargos Das noites perdidas Das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar O que é que eu sou sem você? O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Vai, vai, é que leva o silva O som que faz a diferença Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé É que leva o silva no forró Só pra relembrar os velhos tempos Pedrinho Cedês O moral de Brasília Vou de casa, vou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pois a surdão pra fora Oh, de casa, vou de fora Vim por a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos Depois que ela chegou Nesta casa Nesta casa, ninguém chora Nesta casa, ninguém chora Vem o todo amor No mundo Ou de casa Ou de fora Eu agora estou vivendo Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nesta casa, ninguém chora Tenho todo amor No mundo Ou de casa Ou de fora Ou de casa Ou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pois a surdão pra fora Ou de casa Ou de casa Ou de fora Se for a saudade, manda embora Se mora, quem mais é o Júnior De Colinas do Sul Chama no piseiro e quebra no forró Vai, vai, é Guilherme Silva O som que faz a diferença Ei, é Guilherme Silva Volume 5 E tira o pé, tira o pé, tira o pé Pedrinho CDs O Moral de Brasília Tô ficando com ela Tô ficando listo Cheque que cai Tô ficando com ela Dinheiro que vem Dinheiro que vai Tô ficando com ela Eu fico falido Quebrado das pernas Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô muito chanado Doente de amor Tô ficando com ela Não posso viver sem aquela flor Tô ficando com ela Eu vim do boiado Se preciso for Tô ficando com ela Vou ficando com ela Ela vai gastando E eu vou bancando Tô ficando com ela É mais um chequinho Que o bobo assinando Tô ficando com ela É anel de ouro É carro do amor Mas tô ficando com ela Segura Zé Almi Segura Michele E cada no forró Começa do começo Tô ficando com ela Tô ficando listo Cheque que cai Tô ficando com ela Dinheiro que vem Dinheiro que vai Tô ficando com ela Eu fico falido Quebrado das pernas Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô muito chanado Doente de amor Tô ficando com ela Não posso viver sem aquela flor Tô ficando com ela 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 Tô me chanado Tô me chanado Vai, vai, Guilherme Silva O som que faz a diferença E tira o pé, tira o pé, tira o pé Guilherme Silva do forró Pedrinho Cedes, o Moral de Brasília Era uma vez O dia que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens Serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, banho quente e talvez uma ranhã Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e um remédio Era beijo e proteção Tudo voltava Tudo voltava a ser novo outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce, quer voltar no início Porque o joelho ralado É que a gente quer crescer E quando cresce, quer voltar no início E quando cresce, quer voltar no início E quando cresce, quer voltar no início Novo Gama Grava as minhas amigas, bora E leve o Silva no forró O som que faz a diferença E tira o pé, tira o pé, tira o pé Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e um remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce, quer voltar no início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que o coração partido É 19 promoções em Niquelândia Guilherme Silva O som que faz a diferença E essa aqui é a dos meus grandes amigos Fábio e Fabinho Aquele abraço Sucesso, meus amigos Bora dançar com a ladinha, senhor Pedrinho Cedês O Moral de Brasília Te peço amor Volta pro meu coração Não deixe morrer de paixão Só você pode me salvar Ai, 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 ai Volta amor Sem você tu está com mim Não me faz sofrer tanto assim Não sei se eu vou suportar Ai, 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 ai Se você me ligar, eu saio correndo pra te ver Vou passar a noite com você, só pra lhe falar do meu amor Se você quiser, vai ser uma noite de prazer Quero fazer amor com você, é só você pra mim se entregar Te peço amor, em você tudo está tão ruim Não me faz sofrer tanto assim Não sei se eu vou suportar Se você me ligar, eu saio correndo pra te ver Vou passar a noite com você, só pra lhe falar do meu amor Se você quiser, vai ser uma noite de prazer Quero fazer amor com você, é só você pra mim se entregar Vou passar a noite com você, só pra lhe falar do meu amor É Guilherme, seu papo Chama no sucesso Solta o swing, é meu patrão, senhor ou senhor O som que faz a diferença E tira o pé, tira o pé, tira o pé Sucesso novo, pá Pedrinho CDs, o Moral de Brasília E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança Ou ele dança Ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança Ou ele dança Ela tem namorado Ela tem namorado Eu não Vou pra confusão Ela tem namorado Eu não Vou pra confusão E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança Ou ele dança Ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança Ou ele dança Ou ele dança Eu tenho prazer Chama pra cantar comigo Um dos maiores compositores do Brasil Flávio Brasil Chega mais meu irmão O Guilherme Silva Sai do make Nós tá sem freio Onde vai parar Não sei É bom demais Tá cantando essa moda com você Vamos botar pra voer E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar Porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança Ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar Porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Seu namorado sabe nada Ou ele dança Ou ele dança Ela tem namorada Eu não Tô pra confusão Ela tem namorada Ela tem namorada Eu não Tô pra confusão E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar Porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança Ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar Porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança Ou ele dança Ou ele dança Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem de mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Esse é Flávio Brasil, brigadão meu irmão, tamo junto, sucesso Valeu Guilherme Silva, acertamos de novo Uau! Guilherme Silva, o som que faz a diferença É Guilherme Silva pro forró, se forró, se embora Tira o pé, tira o pé, tira o pé Senhora Tiago, abra as minhas mãos É pra balançar Pedrinho Cedês, o Moral de Brasília Alô gatinha, colé colé Quero que você faz, o que tu aprendeu Lá no cabaré Alô gatinha, não tenha vergonha não Joga as mãozinhas lá em cima e faz o movimento E mexe o confusão E agora, desce com a bunda no chão Bate com a bunda no chão Desce com a bunda no chão Tem que me atender porque sou seu patrão Desce com a bunda no chão Bate com a bunda no chão Desce com a bunda no chão Todo mundo vai furtido, eu sentei no paredão E pra cantar comigo, chega mais Skylob no forró, chega pra cá meu irmão É isso aí, deixa comigo Guilherme Silva É Skylob no forró, estamos juntos meu parceiro Alô gatinha, colé colé Quero que você faz, o que tu aprendeu Lá no cabaré Alô gatinha, não tenha vergonha não Joga as mãozinhas lá em cima e faz o movimento E mexe o confusão Alô gatinha, colé colé Quero que você faz, o que tu aprendeu Lá no cabaré Alô gatinha, não tenha vergonha não Joga as mãozinhas lá em cima e faz o movimento E mexe o confusão E agora desce com a bunda no chão Desce com a bunda no chão Desce com a bunda no chão Tem que me atender porque sou o seu patrão Desce com a bunda no chão Todo mundo vai tocar o meu CD no paredão É Skylob no forró, juntamente com Guilherme Silva Eita coisa boa Estúdio Moda, gravando tudo Segura Júnior Eita coisa boa Eita coisa boa Legenda Adriana Zanotto